Então, você vê, você faz o movimento, você faz a pressão e a pinça entra um pouquinho ali entre o osso e o dente, né, segurando a coroa do dente, tá certo? Esse é o movimento de cunha, quando você faz pressão para que uma coisa entre e a outra sai, então, esse é o movimento, tá? A pressão do dente, propriamente dita, permitindo que parte ativa dentro do espaço periodontal, auxiliando na desinserção das fibras e na expansão óssea. Esse aqui é o movimento de intrusão, no que você vai subir em direção ao osso, né, com o fósforo, você vai apertar ele em direção ao osso. Parece uma coisa meio... é uma coisa que a gente não raciocina, mas é importante fazer, tá? Porque boa parte das fibras que tem aqui em cima é que prende o dente. Então, tem que fazer intrusão, tem o objetivo de transferir para o fú, de rotação, mais apical possível, ou seja, fazer com que a rotação do dente seja mais apical possível, permitindo que o eixo de rotação evite fratura nas porções apicais da raiz. Quem faz intrusão não tem problema de fratura de raiz, dificilmente tem, a não ser que seja um ganchão, mas é bem difícil, tá? A lateralidade consiste na luxação, né, onde você vai pegar o dente e vai fazer movimentos de vestibular para lingual, vestibular para lingual. Sempre nesse mesmo sentido, vestibular para lingual, tá certo? Tal movimento permite que haja expansão óssea das corticais, facilitando assim a avulsão dentária. Então, você causa expansão, né, aumenta o buraco do alvéolo ali e com isso você consegue fazer a remoção. Então, esses três passos nunca fuja deles. Aí no terceiro aqui, na lateralidade, já muda um pouquinho. Se o seu dente for unirradicular, você pode fazer a rotação, mas não vai fazer 360 graus de uma vez, não. Então, tá, você vai fazer essa rotação de forma paulatina, tá certo? E um quarto de volta por vez. E conforme o dente for soltando, aí você faz o movimento de tração para terminar de removê-lo. E em dentes multirradiculares, ou seja, birradiculares, trirradiculares, você vai fazer movimentos pendulares, né, para vestibular e para lingual. Para vestibular e para lingual. Com amplitudes pequenas no começo e vai aumentando conforme o dente vai soltando. Você não vai tirar o dente, você está luxando, tá certo? Não tenha pressa nesse momento. Terminou de fazer a luxação, aí sim você vai fazer a tração e o dente vai sair lindamente do alvéu. Então, vamos lá.